Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mar, eu venho da roça O meu pai é barqueiro, a minha irmã é grossa Eu não sou doutor, não sou engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela estourou no meu peito e disse barqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, só quero a você Ela estourou no meu peito e disse barqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero a você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mar, eu venho da roça O meu pai foi barqueiro, a minha irmã é grossa Eu não sou doutor, não sou engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela estourou no meu peito e disse barqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero você, eu só quero é você Ela estourou no meu peito e disse barqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, eu só quero é você O nome da música é filho do mar A voz de Jaime Borruzeiro, menino Agora tem um meralho rápido, puxando essa nossa fone Chegando o CD 2018, Jaime Borruzeiro Só baixando o sombosto.com Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria a ver sorriso na sua mala Se eu não gostei, eu fico imaginando Se me faltar coragem Se me faltar coragem, fico esperando E vai levar a minha alegria a ver sorriso na sua mala Vou ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria a ver sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Fica imaginando, não vai adiantar nada Tem que ficar sentado esperando você chegar Ah, ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria a ver sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala? Mala aí também Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? E o nome de autoescola E o nome de autoescola Getran, formando o sujeito Coletores de Roraima Fala Jean Seja em meu Borruzeiro Ei, não fala não pra mim Seja em meu Borruzeiro Falando de amor Não fala não pra mim, bebê Lá vai minha saudade Bebeiros da nona Para ver se é vontade de te ver Só me di uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a sua lixa queca Lá vai meu orgulho Perder a vergonha E a coma deixando Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor O meu vizinho me ajuda por favor Lá vai minha saudade Bebeiros da nona Para ver se é vontade de te ver Só me di uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a sua lixa queca Lá vai meu orgulho Perder na vergonha E a coma deixando Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor O meu vizinho me ajuda por favor Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Jairinho me ajuda por favor Isso é Jairinho Borrezeiro O rei do repertório É só ligar a 91214780 E vamo simbora Música Legenda por Sônia Ruberti